Gente, é possível uma pessoa, mesmo sem esse padrão de mudanças, de alteração de personalidade, ela um dia, porra, amar alguém e acordar não querendo mais nada com a pessoa, mas tipo assim, não é, vamos esquecer aquele lance do ir desgastando, pouco a pouco, não sei o que, aquela pessoa que muda do lado uma chave, você acha que é possível no relacionamento isso? Pensando no cérebro é difícil, geralmente o que vai acontecendo é que você vai desensibilizando esse sistema dopaminérgico, que é a mesma coisa que acontece, sei lá, tipo, você come um hambúrguer que você gosta muito, e aí você come, 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 chega uma hora que ele já não é mais tão gostoso, tipo, ele é mais gostoso quando ele só é consumido uma vez por semana, ou sei lá, uma vez por mês, ele tem outro sabor. Então é a mesma coisa, tipo assim, aí você vai ficando, 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 ficando com aquela pessoa e chega uma hora que você fala, ah, tá, né, legal, assim. Tem outras coisas que mantém, né, então a gente num relacionamento, que eu acho que são bem importantes e significativas, assim, porque a pessoa passa a fazer parte da sua rotina mesmo, e às vezes se desligar disso é muito difícil, né, as pessoas, sei lá, ficam muito mal com o término de relacionamento, porque é como você perder alguém, né, alguém que morreu, é... Chega a ser um luto mesmo, né? Então, mas assim, ah, do nada eu acordei e não, não porque você vai dessensibilizando, mas pra ir dessensibilizando, a não ser que, sei lá, que a pessoa, tipo assim, fez uma coisa que pra você não tem jeito, a um ponto que você, tipo assim, não se permite mais gostar da pessoa. Tipo, ah, você me traiu, então, tipo, isso pra mim é, eu não vou aceitar, então eu posso até sentir alguma coisa, mas eu não vou me permitir sentir porque eu não acho que você seja merecedor. E aí a pessoa, tipo, fazer essa coisa assim, sabe, mas aí eu acho que é com motivo, né, tipo assim, ah, do nada eu acordei e, tipo, ah, hoje eu não quero mais, sabe? É, eu também acho que é... É que eu achei que podia ter, sei lá, se ia, às vezes tem algo que eu desconheço da psicologia que pudesse falar assim, não, existe uma parada que pode se ativar ali do lado e a pessoa... Ah, se a pessoa, tipo assim, sofreu uma lesão... Ah, tá, que aí apaga mesmo, não. Mas aí também não é do nada, né, tipo assim, você tem um traumatismo crâniano que mexeu, que afetou uma determinada área e aí dependendo da região, onde foi... Aí sim, mas aí também, tipo, não foi que a pessoa acordou e tal, tipo, teve um acidente, teve alguma coisa que mexeu e isso acontece, né? Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade e eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau!